Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o like no vídeo e também me seguir lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, excelente sexta-feira. Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas. Começando falando um pouquinho sobre a Libertadores ontem, né? Para mim, um dos piores jogos, uma das piores apresentações que eu vi do São Paulo e, consequência, um dos piores jogos que a gente já viu em mata-mata de Libertadores. Tem muita gente que está tentando enxergar o copo meio cheio e falar Ah, Alemão, um empate fora de casa, a gente decide no Morumbis. Beleza, mas o que o Nacional vai fazer de cera, o que o Nacional vai colocar de bola na área, o que o Nacional vai brigar, vai ser um jogo complicado, não é tão simples. O Nacional é um dos piores times que eu já vi na história deles. O Nacional é um time de muita tradição, não à toa tem as mesmas três Libertadores que nós temos, um time de altíssima tradição no futebol sul-americano, mas tem um time fraco esta temporada. Sorte do São Paulo que não apresentou nada. Luciano, Bobadilha, passearam em campo, não jogaram nada. Para mim, só o Alan Franco se salvou. Mas temos que focar no próximo jogo, né? Decidimos em casa, temos o Palmeiras no final de semana. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos ter que fazer o nosso papel dentro de casa em um Morumbi que tem promessa de estar lotado. Então, rapaziada, o que vocês acharam do Ipate 0x0 ontem? Deixa aí nos comentários a sua opinião, combinado? Galera, seguinte, vamos falar sobre as atualizações do dia. Eu tinha confirmado para vocês que essa semana nós teremos saída de jogadores, nós teremos novidade sobre chegadas. O Juan foi anunciado pelo Gostep da Turquia. Acontece o seguinte, a gente já tinha informado que ele não jogava mais pelo São Paulo. Ele foi negociado, né? Tinha um pré-contrato com a equipe do Southampton. O Southampton o contratou por 5 milhões e meio de reais para ele sair de maneira imediata. E o Gostep é um clube do mesmo grupo. Como se fosse aí o John Texer, né? Que tem o Botafogo, o Crystal Palace, o Lyon. Ou o Group City, que tem o Manchester City, o Bahia. Então, o Southampton contratou o jogador e já emprestou. E ele, inclusive, já foi anunciado hoje pela manhã pela sua nova equipe, onde vai atuar aproximadamente por duas temporadas. Por 5 milhões e meio, para mim, muito bem servido. O atleta de 22 anos nunca foi uma randomidade, nunca foi um jogador assim que a gente gostou. E aí, mais um dinheirinho no nosso cofre, mais um salário a venas para a gente pagar. Então, quem sabe isso não possibilite o São Paulo investir em uma outra contratação. Então, certo é que o Juan se despediu da equipe do São Paulo, tá bom? Já foi, inclusive, anunciado pelo Gostep da Turquia. Fichado, rapaziada? E aí, depois, ele volta à equipe do Southampton. Galera, seguinte. O São Paulo está ativo aí no mercado, está atento a muitas possibilidades e está analisando a situação de Benjamin Holheiser. Vocês lembram dele? Ele que se destacou na última Sul-Americana, na última temporada, com as cores do Estudiantes, enfrentou o Corinthians, foi negociado com o Benfica, mas, antes dele ser negociado com o Benfica, muitos clubes brasileiros estiveram de olho nele. Quando ele foi negociado, ele chegou lá, não acabou tendo o espaço que era de se imaginar e foi consultado por outras equipes brasileiras. Agora, acontece o seguinte. A temporada europeia já está começando, né? Eu vi hoje o jogo de Portugal, ontem teve jogo da Espanha, hoje teve jogo da Inglaterra também. E acontece o seguinte. O jogador está na lista de empréstimos da equipe do Benfica. Exatamente, o Benfica não quer negociado em definitivo, quer dar uma nova oportunidade para o atleta ter mais minutos e despontar em algum outro clube e aí ele volta na próxima temporada. Então, o Benfica vai emprestar o Holheiser. E aí, será que o São Paulo, que já consultou a sua situação abertamente, o Belmonte, o Cazares, já falou sobre isso, consegue agora o empréstimo ou será que o atleta quer permanecer no futebol europeu? Será que ele seria esse meia que nós estamos buscando para substituir o Ramos Rodrigues? Que ontem a gente viu, a gente precisa de um meio campista. O Luciano não é meia. O próprio Lucas Moura também não é meia. O Holheiser, eu não acho também que ele é aquele meia clássico. Mas é um meia atacante, né? Que pode jogar ali nessa função. Ele joga semelhante ao Rodrigo Garro hoje, do Corinthians. O Rafael Veiga, da equipe do Palmeiras. É mais um meia atacante. Não é todo aquele meia de criação. Mas, na minha visão, é um jogador que a gente poderia ter no nosso elenco. É um jogador que chuta de fora da área. É muito difícil São Paulo aí fazer gols de fora da área. Então, para mim, seria uma contratação top, top, top para substituir o Ramos Rodrigues. O que você acha? A oportunidade de mercado está aí. O jogador será emprestado. O Tricolor também está de olho na lateral esquerda. Isso andou a situação de Enzo Dias. Lateral esquerdo da equipe do River Plate. Galera, acontece o seguinte. O jogador tem 28 anos. Completa 29 neste próximo mês. Mas é uma situação difícil. O River Plate também está jogando a Libertadores. Ele, inclusive, foi titular nesse último jogo. O River ganhou fora de casa da equipe do Tajeres. Deu um passo importante para ir para as quartas de final. E é uma contratação difícil. O Enzo Dias, que já passou por muitos clubes, um jogador muito interessante para a lateral, para mim, seria uma contratação muito boa também, caso o São Paulo conseguisse. Mas, sinceramente, vejo uma dificuldade muito grande. Mas o São Paulo está de olho no jogador que está prestes a completar 29 anos de idade. O que você acha sobre Enzo Dias? Conhece? Quer um vídeo especial sobre as características do atleta? Como eu disse para vocês, está jogando na equipe do River. Inclusive, na mesma fase em que nós estamos nas oitavas de final da Libertadores. Seria, sim, um jogador interessantíssimo. Mas a gente sabe de toda a dificuldade que é para você sempre trazer um bom jogador, ainda mais sendo esse bom jogador de um bom clube. É muito difícil você trazer jogador quando ele está em alto nível, sendo titular em um grande clube e, principalmente, em um concorrente. O River Plate está concorrendo com a gente para ser campeão da Libertadores. Então, tem, sim, toda esta dificuldade. Vamos falar sobre o calendário do São Paulo? A gente agora enfrenta a equipe do Palmeiras neste próximo domingo. O São Paulo já voltou, já treinou, inclusive, né? Fez aquele... Alguns jogadores que não atuaram na partida fizeram aquele treinamento mais pesado. Os jogadores que atuaram por mais tempo fizeram aquele regenerativo. Tem treino sábado, tem jogo domingo. Então, é um calendário apertado. Contra a equipe do Palmeiras, confesso para vocês que estou curioso para saber como o Zubeldia vai montar o time. Apesar dele não estar na beira do gramado, porque ele está suspenso, mas, obviamente, ele vai trabalhar o time para esta partida de domingo. Tanto São Paulo, tanto Palmeiras têm decisão em meio de semana pela Libertadores. Então, será que os dois vêm com reserva? Será que os dois vêm com o titular pensando também no Campeonato Brasileiro? Eu confesso que estou muito curioso e eu quero saber de você. Você colocaria o time titular ou o time reserva contra o Palmeiras? Lembrando que será um jogo importante também para o Campeonato Brasileiro. A gente está com foco só na Libertadores, porque há três anos a gente não chegava nessa fase em que a gente está hoje. Mas a gente não pode deixar de lado também as outras competições. Deus o livre acontece da gente ser eliminado e isso a gente perde para o Palmeiras agora. Então, tem que pensar em tudo isso. Se a gente ganha do Palmeiras nesse próximo fim de semana, a gente ultrapassa eles na tabela do Campeonato Brasileiro e, quem sabe, pode até colar perto aí de uma liderança. Eu sei, é muito difícil você brigar em todas as frentes. É muito difícil você brigar nas três competições. É muito complicado. Mas eu acho que um time misto para esse próximo jogo, está certo que a gente tem um elenco com muitos jogadores acima dos 30 anos. Se a gente for citar o nosso elenco ontem, Rafael, mais de 30 anos, o nosso time titular. Rafinha, mais de 30. Arboleda, mais de 30. E o Alan Franco tem 20 e pouco, se eu não me engano. E o Wellington também, 23. Meio de campo, o Luiz Gustavo, mais de 30. Aí, do meio para frente, Luciano, Caleri e também Lucas Moura. Então, são jogadores que a gente sabe, são jogadores profissionais, são jogadores preparados, mas pesam um pouquinho tantos jogos importantes. O que vai nos ajudar um pouco é a questão da logística. O São Paulo voltou de Montevidéu e não vai ter viagem. Mesmo a gente jogando fora de casa contra o Palmeiras, é na mesma localidade, é mesmo aqui em São Paulo. Então, a gente joga, volta, descansa, para na próxima quinta a gente encarar a equipe do Nacional. Então, tem que ver a questão do desgaste dos jogadores para a gente não perder eles na Libertadores, mas eu não entraria com o time reserva. Eu entraria com o time misto. Tem que trabalhar também com a fisiologia do São Paulo. Fala, olha, esse jogador aqui precisa ser poupado. Se colocar esse jogador, a gente pode ter um problema. Então, senta com ele, senta com a comissão, senta com toda essa parte. Fala, olha, esse jogador tem condição de jogar no domingo e na quinta-feira. Aí, na semana que vem, a gente dá uma poupada nessa rapaziada. Por quê? As quartas de final da Libertadores é só em setembro. As quartas de final da Copa do Brasil, a gente nem conhece ainda, né? O nosso adversário. Estamos aguardando o sorteio. Então, eu iria, sim. Eu sei que muita gente vai falar, Alemão, você está meio maluco, né? A gente vai decidir em casa. Não é porque a gente vai decidir em casa que a gente vai classificar. Obviamente, não é porque a gente vai decidir no Borumbis que a gente vai avançar de fase contra a equipe do Nacional. Mas, mas, eu acho que hoje é o certo a se fazer. Ainda tem esse dia de hoje para treino e descanso, ainda tem sábado para treino e descanso e domingo tem jogo. Aí, depois de domingo, a gente tem, pode, na minha visão, a gente pode dar o luxo de dar segunda-feira de folga para a rapaziada e treinar terça e quarta. Porque a gente treina dois dias com foco total na quinta-feira. Porque aí os jogadores descansam e jogam e podem, sim, na minha visão, vencer essas partidas e, com certeza, ficar na frente aí, ficar brigando por todas as competições. É difícil, mas dá. Então, essa é a minha visão. Quero saber se você concorda. Combinado? Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Para todo mundo que nos acompanha, dá uma moralzinha para a gente também. Deixe o like no vídeo, compartilhe com todos os seus amigos e, ó, deixa nos comentários aqui as suas opiniões sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Volto amanhã com muito mais novidades. Um abraço. Valeu!